Música Música Vamos lá, vamos lá. Mãe! 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 Oi, Nick! Nick! Hoje é 12 de outubro de 2019, meu bebezinho, dois anos e um mês, né, amor? Bora, amor, para casa, vamos? Para casa da tia! Primeiro você vai atrás, aí o outro vai atrás Aí ele sobe, volta, aí ele vai atrás hehehe corre 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 Gabriel corre corre é para você correr ele está vivo corre sai oi Nick oi amor oi e e e e e e e e Abertura Vem cá, Vem Niki Oi, oi oi Ei, você não quer isso não?